Porque se você não perdoar verdadeiramente o seu irmão, Deus não vai perdoar você. Pode você plantar bananinha no espírito, pode você fazer orações profundas, ler tudo quanto é livro de cura interior. Deus não perdoa? Que coisa interessante que Jesus não condicionou o perdão de Deus a tantas outras coisas que ele podia condicionar. Olha, se você pregar com bastante fé, Deus perdoa o seu pecado. Pregar com muita fé não perdoa o meu pecado. Rezar com muita fé não leva Deus a perdoar meu pecado. Fazer um milhão de novenas não leva Deus a perdoar meu pecado. Existe uma condição, e essa quem falou foi Jesus. A condição é que eu perdoe aquelas pessoas que me ofenderam. E como é que eu vou perdoar se eu tenho um coração mascarado, fingido, ferido, machucado. Quem tem coração machucado e ferido, não consegue amar. Veja, Ronaldinho foi considerado dois anos consecutivos o melhor jogador de futebol do mundo. O melhor do mundo. E por que ele não está jogando futebol? Porque está com o joelho machucado. Não adianta ele ser o melhor do mundo com o joelho machucado. Ele não joga. Não adianta você ser a melhor pessoa do mundo. E Deus criou você para que você seja a melhor pessoa do mundo. Se você tem coração ferido e machucado. Ah, padre, por que será que as coisas da minha vida não dão certo? Não dão certo porque nós estamos com o coração machucado. Nós estamos com o coração ferido. Ferido pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Ferido pela mentira. E Deus quer nos curar. Mas acontece que o pai trabalha junto com a gente.